Eu e o Pedro Ribeiro gostamos de usar uma expressão que é... Ele também é cáustico. É a estupidez natural. É porque nós somos assim, nós somos de brincar. E, portanto, eu acho que nós também aprendemos em televisão a representar papéis. Nós não fazemos tudo com o mesmo registro. Eu lembro-me que, para mim, que tenho um registro que as pessoas estão mais habituadas a ver leve e divertido, a coisa mais difícil de fazer em televisão foi o funeral do Eusébio. Ou seja, o país estava em profunda constranação. E todo o país havia milhares de pessoas no velório, havia milhares de pessoas no funeral. Dia de chuva. Uma coisa horrível, uma coisa horrível, tudo enlameado. Tudo aquilo foi... Foram dias muito pesados. E foram dias muito pesados em que mexíamos na memória da pessoa que já cá não estava, nas memórias das pessoas que gostavam e da família e dos amigos. E há aqui um património muito pesado. E há, de facto, ali toda uma constranação. E, portanto, isso é um registro completamente diferente. Quer dizer, a pessoa tem que respeitar. Portanto, eu acho que tudo tem a ver com os nossos princípios, mais do que com a ética de uma carteira profissional ou com um código deontológico. Eu acho que, acima de tudo, são os nossos valores e os nossos princípios. A eles temos que ser sempre fiéis. Ó Cláudia, quando está há 10 anos agarrado a um projeto como o Mais Futebol, ainda por cima com esse vínculo afetivo, esse vínculo de amizade entre todos, como é que se decide sair para um outro desafio? Foi de ânimo leve? Foi muito pensado? Foi uma decisão muito solitária? Essas decisões, habitualmente, são solitárias? Sim, solitárias sim, embora sempre em conjunto com o meu marido. Aqui o solitário já, ao fim de 10 anos também de relação, a coisa já é muito simbiose. Mas, às vezes, quando nós fazemos a mesma coisa durante muito tempo, parece que precisamos provar a nós próprios. É a nossa nuvem, não é? É a nossa zona de conforto. Parece que precisamos de sair do nosso aquário. É. É.